O que é o funkeiro que não tá ready? O funkeiro! Deixa eu pegar meu cão! Não, não, desculpa! Não é, não é! Bom, e a voz? Meu Deus do céu! Toto ta tão, tão linda que esse avetor, tô choradão, dá-não. Êêêêêê. Dá um desse vudão. Ae, comigo inicia! Da 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 Meu Deus do céu. Também sei, Harry Potter, ó. Não, não. Errei! Sabe, meu? Eu tenho um desafio pra você, ó. Magnésio é feito do quê? Magnésio? É feito de potássio. É feito de urânio. Potássio, eu falei potássio. É o cabeça de potássio. É o potássio de batata. Eu tô potássio com você já, mano. Potássio? Vamos pular onde? Pular. Ah, beleza. Ah, ruins. Ruins. É bem ruim cair aqui. É bem ruim. Bem ruins. Burnt doont. Vai dar ruim, vai dar ruim. Fala baduns com voz de retornado. Baduns. Baduns. Eu tô achando que vai dar ruim isso. Eu tô mordando falando igual retardado, mano. 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 Eu tenho um probleminho. Opa, né? Que dá risada, mas o escroto. Nossa. Caralho. Que horror. Um mais down que o outro, mano. Ah, colete nível 2. Morri. Ih, me dá. Que susto. Você vai ficar com a correnta de mim sem retardado, é? Eu sou. Ah, eu também sou. Bora, eu vou caçar a borboleta. Meu Deus. Ah, eu vou espiar. Cara, não se eu tô da... Ah, eu vou espiar. Bala. Bala, bala, bala. Sete belas ou chiclete? Sete belas. Sete belas sem primeira. Ô, 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 helicóptero. Vamos parar aí, né, cara? Vou ter que mutar essa me... Vou ter que mutar essa me... Ô, você sabe o que o exterminador do futuro disse quando levou o computador dele pra arrumar no TI? Ah, meu Deus. O cara perguntou assim, que sistema operacional você quer? Ele instala a vista dele. E aí, vocês vão querer ir depois, olha. Eu vou querer me matar depois dessa piada. Adorei o silêncio, velho. Deu magnésio fazendo. Quase morri com esse... Ô, tinha um cara aí embaixo aí, hein, gente. Eu não sei se vocês estão aí olhando aí, viu? Só pra avisar. Eu tirei nele e ele deve estar bravo comigo. Bravo comigo. Eu tô bravo com aquele cara que atirou em mim, hein, mano. Eu vou pegar ele, ó. Eu vou fazer, eu vou pegar ele. Ele vai encher. Ó, te pego o açaí, né, meu irmão? Eu já posso pegar a gente da bloquinha que eu tô achando pra mim. O outro, fazendo rap aí, louco, só assim. Que aleatório. Que aleatório. Caramba, sobre as vezes eu preciso... Pai, tava orando. Tô cantando, pai. Cantando. Ai, pai, pai. Ai, meu Deus. Que foi, ó? Cala a boca, meu irmão. É engraçado ver um ateu falando, ah, meu Deus, tá ligado? Não, juro por Deus que tá ali, velho. Eu não confiaria, o cara é ateu? Confiaria. Meu Deus. Ah lá, de novo. Quero se fuder. Ah, mano, ô, mas esse tweet, meu, é muito bom, velho. Eu não confio em putas, porque putas, escrito ao contrário, é satup. Isso não faz sentido nenhum. Que nem vocês, putas. Na última hora. Nas últimas 24 horas. Eu não confio... Eu não confio em Black. Alô. Tá me segurando aqui. Eu não confio em南ais. Eu não confio emหruzir. Eu não confio emoto. Tchau.